Música Livre para todos os públicos Música 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 Anos 80 Há muito o que falar desse período Para a história brasileira foi uma década de grande fertilidade Especialmente para os trabalhadores Na história do sindicalismo, muita coisa aconteceu No episódio anterior, falei sobre dois desses marcos históricos O surgimento do PT e a criação da Central Única dos Trabalhadores Se em toda década tivesse acontecido só isso, já teria sido bastante Mas não, aconteceu muito mais Outro dia eu estava olhando de novo, ouvindo de novo aquela frase De um desses programas de televisão aí das direitas Dizendo que a década de 80 foi a década perdida Todos nós já vimos isso Perdida para o capital Porque para o mundo do trabalho no Brasil Foi uma década espetacular Claro, o PT nasceu em 80 A Corte em 83 E o MST em 84 As diretas 85, 86 A Constituição de 86, 88 E por pouco não fizemos a eleição de 89 Porque a Globo e as classes dominantes se impediram Mas me deixem fazer uma espécie de introdução Em 1980, ano de criação do PT Vivíamos ainda sob a ditadura civil-militar O povo não escolhia prefeito, governador, deputado ou presidente Haviam apenas dois partidos políticos A Arena, que era o partido da ditadura E o MDB, da oposição E quando eu digo oposição Eu não quero dizer oposição mesmo Era apenas uma oposição consentida pela ditadura O presidente era o general Figueiredo Que na verdade tinha recebido uma verdadeira bucha de canhão nas mãos Com o fracasso e falência do milagre brasileiro Sobrou uma dívida externa imensa Uma inflação galopante E uma sociedade descontente Como vimos nos episódios anteriores A classe operária estava muito descontente Pô, não está dando para nada Está tudo aumentando Condução, tudo Pô, onde nós vamos parar desse jeito? Isso é injustiça Tem pai de família aqui que precisa ganhar mais Se eles não aumentar 25% Nós vamos querer 30% Vai ser pior Vai ser a greve Vai ser feio mesmo Ainda está muito bonito Mas vai ficar feio mesmo Os trabalhadores viviam debaixo da política do arrocho salarial Ganhava-se muito mal Dormia-se muito mal Comia-se muito mal E o transporte, saúde, educação Tudo era muito precário Daí as grandes greves no ABC E em todo o Brasil Entre 1978 e 1980 Mas o problema ainda era maior Porque não era apenas a classe trabalhadora que estava descontente A ditadura não estava mais conseguindo desenvolver o país Portanto, os industriais estavam descontentes Os donos de comércio, os empresários Enfim, os patrões estavam descontentes E aí, os militares entenderam Antes tarde do que nunca Que era a hora deles saírem do poder Antes que explodisse uma revolução no país Nesse caso, eles sairiam na marra No tapa Portanto, setores militares começaram a preparar a transição democrática Uma das primeiras coisas feitas ficou conhecida como anistia Não que a ideia fosse deles Havia uma intensa mobilização popular pela anistia A anistia inocentava quem tivesse sido condenado por crime político Isso foi no ano de 1979 Parece até uma boa ideia, certo? Seria se a lei da anistia não valesse para todo mundo Para quem tinha sido preso, torturado e expulso do país como terrorista Mas também para aquelas pessoas que tinham prendido Torturado, expulsado do país e assassinado os militantes da oposição Espertinhos esses militares Com isso, eles estavam pensando lá na frente, na democracia E nos seus cúmplices civis Tentaram livrar a cara depois E conseguiram Outra coisa que o Figueiredo fez foi a reforma partidária Ele aboliu o sistema bipartidário O PT foi criado nessa brecha O PDT do Leonel Brizola também A Arena virou o PDS E o MDB da assim chamada oposição Virou o PMDB Qualquer semelhança do PMDB da época Com o PMDB de hoje Não é mera coincidência Em 1982 Foi dado um passo importante para a tão sonhada democratização Eleições diretas para governador Em 1983 O deputado federal do PMDB Dante de Oliveira Apresentou a emenda constitucional Que estabelecia eleições diretas no Brasil Em 1983 também Criou-se a CUT Que ajudou a botar fogo no movimento pela democratização É a partir das grandes greves do ABC Que o movimento Que o novo sindicalismo se politiza de fato E parte para a intervenção mais sistemática no processo político E aí vai intervir sim Porque o primeiro ato Pela campanha das diretas Foi organizado pelo PT E pelos movimentos populares Aqui na praça Charles Miller do Pacaembu Muito antes do MDB Da OAB, etc Terem, podemos dizer Aderido à campanha Então a campanha das diretas Começa um pouco antes do que a história oficial Afirma que ela começou Nós estávamos desde o começo Do primeiro dia que se falou Em eleições diretas As CUTs estaduais Nos estados É que na verdade Organizava os palanques Era responsável Por montar os palanques Para possibilitar que houvesse Aqueles grandes manifestações Aqueles grandes comícios A CUT teve um papel Importantíssimo E assim Um dos maiores movimentos populares Da nossa história Ganhou espaço As diretas já Cortou meu cabelo Depois de serem selecionados Numa bolsa de estudos Na Universidade Sorbonne Em Paris Valfredo, Meg e Júnior Saem da periferia de Belém No Brasil Para viver Na Cidade Luz Mudanças Descobertas E o que parecia Uma viagem de estudos Vai muito além Tantpis Segunda, oito e meia da noite No Entre Todos Ana Paula Acidente de carro Recebeu alta em maio Marcelo Hemofílico Recebe doações regularmente para viver Cláudia Hemorragia após parto Recebeu alta E agora pode cuidar Da pequena Mariana Sandra Não deixe que essas histórias Parem de ser contadas E tenha um final feliz Dois sangue Ellen Oléria Fefito E Mel Gonçalves Comandam o Estação Plural Convidados super especiais Em papos reveladores Eu sou uma pessoa transgênera Carta com cocô Colorido Divertido Plural Estação Plural Todo sábado 10 da noite Aqui Na TVT Em abril de 1984 O Congresso Que ainda balançava Mais para o lado Da ditadura Do que da democracia Rejeitou a emenda do Dante E vetou as diretas As eleições de 1985 Não foram diretas O presidente Ainda não seria escolhido Pelo povo Por outro lado As eleições de 85 Marcaram oficialmente O fim da ditadura Civil-militar De 21 anos no Brasil Pela primeira vez Em duas décadas Os candidatos a presidente Eram civis E quem eram os dois civis De um lado De estatura pequena Nariz adunco E família abastada Mineiro de nascimento E brasileiro Por profissão Tancredo Neves Pelo PMDB O candidato Da oposição Consentida Do outro lado De estatura mediana Afeito A obras públicas Ao comércio E afins Natural Da terra da garoa Paulo Maluf Pelo PDS O candidato Dos militares É Esse a gente conhece Até hoje Como já se previa Que o Tancredo Ia ganhar De qualquer jeito Aos 45 minutos Do segundo tempo Um político do PDS Mudou de partido E ingressou No PMDB E virou candidato A vice do Tancredo Seu nome? Nada mais Nada menos De que José Sarney O coronel literato E aí o que aconteceu Então Todo mundo sabe Tancredo foi eleito Tivemos uma Democratização pacífica Voltamos a ser Uma democracia E o Tancredo morreu E claro O Sarney Assumiu a presidência Para entender O que veio depois Eu vou dar uma prévia Do que foi O governo Sarney Teve o plano cruzado 1 E o plano cruzado 2 Os dois planos Foram marcados Pelo congelamento De preços Teve produtor Que preferia Queimar Sua produção A colocá-la Nas prateleiras Dos mercados Faltou feijão Faltou carne Sobrou fome E aí É claro Começaram O movimento sindical Nessa situação Fez muita greve Tô até olhando aqui 1985 Tava em 500 greves Em 84 Saltou para 700 Greves em 85 Mil greves em 86 Mil greves em 87 Cai um pouco Para 800 greves em 88 O presidente da CUT Era o Jair Meneghelli Um dos metalúrgicos Do ABC Que estava mais do que Acostumado a brigar Na desvantagem Nós estávamos com Um osso Entalado na garganta Nós vivemos muitos anos Na ditadura militar De repente Quando nós Começamos A sair da ditadura militar Começamos A conquistar A democracia E que nós Tínhamos lutado Por ela Que nós Tínhamos lutado Pelas eleições diretas Então nós Queríamos agora Nos relacionar Com o governo Nós queríamos Apresentar Nossas reivindicações Com o governo E nós Queríamos exercer O nosso direito Legítimo De fazermos Paralisações Sempre que estivéssemos Descontente Com o não Atendimento Das nossas Reivindicações E das nossas necessidades E o presidente Do sindicato Dos metalúrgicos De São Bernardo do Campo E de Adema Tradicionalmente Um dos sindicatos Mais combativos Era o Vicentinho Fizemos muitas greves Greves gerais Mas também Greves localizadas Sempre cada vez Greves mais inteligentes Não adiantava Para parar todas As montadoras E era melhor Para uma Porque as outras Trabalhando Estavam comendo O mercado Daquela que estava parada Logo aquela Fazia acordo E foi esse mesmo Vicentinho Que protagonizou Um episódio Que ficou conhecido Como a Batalha De Piraporinha Estávamos em Campanha salarial Estávamos em greve Uma greve Por 84,2% De reajuste salarial E a gente começou A fazer negociações Por empresas Porque Não deu certo Mais na Fiesp Então quando a gente Não dá certo Em um acordo geral Vai buscando acordo Por empresas Aí fizemos vários acordos Vários acordos Empresas de autopeças Empresas montadoras Só que tinha uma empresa Que não negociava E o pessoal Continuava trabalhando Se chamava Toyota Então nós saímos Depois da assembleia As 40 mil pessoas Saímos em passeata Com destino A regional de Diadema Que é a nossa subsédia Saindo aqui Do passo municipal Você vai poder chegar Na Toyota Você tem que entrar Num corredor Num beco grande É só ali Que coube todos Os 30 mil trabalhadores 30, 40 mil trabalhadores É claro Um pequeno de 30 mil trabalhadores Para qualquer coisa Eu vi uma fumaça Lá na avenida De cima do carro de som Aí já veio O Vicente Pelo amor de Deus Está tendo um problema lá A polícia atirou Está tendo briga lá O que aconteceu A peãozada veio toda Para fora Esqueceu a Toyota E foi para frente da Artem Chegando na frente da Artem Estava a polícia Acantonada Com o revólver na mão Já tinha atirado Em companheiros E a peãozada Jogando pedra Na polícia Aquele foi um momento Muito difícil E aí Eu subi em cima do carro Levantei as mãos E aí A pendola me viu Parou de jogar pedra E a polícia Também parou De atirar Resultado Foram 5 companheiros Baleados Mas como a gente Eram muitos 20 policiais Levando pedrada Terminado Esse tiroteio Acalmado um pouco Nós seguimos em passeata A Toyota parada Os companheiros Foram para o hospital Os policiais Foram embora E nós fomos em passeata Até a região de Edema Cantando aquela música Do nosso querido Geraldo Vandré Caminhando e cantando E seguindo a canção A briga é contra o sistema capitalista No Olhar TVT de hoje Como uma parte importante da população O povo brasileiro vai receber um castigo Está encarando a reforma da Previdência Apresentada pelo presidente Michel Temer E aliados Golpeando o trabalhador E os direitos conquistados Olhar TVT Hoje Nove da noite Se você tem mais de 40 anos Esta mensagem é pra você Pra você Pra nós né meu Se você passou por alguma cirurgia Transfusão de sangue Ou fez tatuagem Antes de 1993 Precisa fazer o teste de hepatite C Uma doença sem sintomas Mas que pode evoluir para cirrose Câncer ou levar à morte Procure uma unidade de saúde E faça o teste Hepatite C O teste pode salvar sua vida Ministério da Saúde Governo Federal Ordem e Progresso A música brasileira Com o que há de melhor Em gênero e ritmo Deixei embaixo do rádio Uma nota de 50 Racismo, preconceito e discriminação Em geral Uma burrice coletiva Sem explicação E uma conversa Pra lá de animada Com Diogo Nogueira Um ícone da nova geração É muita responsabilidade Não é? Samba na Gamboa Hoje às 10 da noite Aqui na TVT No segundo a metade dos anos 80 A chapa literalmente esquentou E se as greves no começo da década Foram por melhores condições de salário e trabalho As greves desse período foram um pouco diferentes Se em algum momento da vida Sobretudo nos anos 80 Sob a liderança do nosso irmão e companheiro Lula A gente conquistou muita coisa Apesar de ser ditadura militar Neste outro período A gente começou a lutar Para garantir o mínimo que a gente havia conquistado Aqui nós estamos diante de um movimento sindical muito ativo O Brasil se tornou o campeão mundial de greves Junto com a Espanha Eram os dois países que faziam mais greves Nessa segunda metade da década de 80 Mas a maioria das greves era para repor perdas salariais Provocadas pela inflação Numa situação de crise aguda e prolongada Do modelo desenvolvimentista Chegamos a um momento Que eu julgo da maior importância Para a história brasileira A crise no modelo desenvolvimentista Que o professor Boito acabou de falar O modelo desenvolvimentista Do estado forte Que estimulava a economia e as indústrias nacionais Vinha sendo praticado desde Vargas O modelo de produção Era a linha de montagem Fordista No fim da ditadura militar O Brasil vivia sua pior crise econômica E tanto o modelo de produção Quanto o modelo econômico desenvolvimentista Haviam se esgotado Algo deveria substituir esses modelos As coisas deveriam ser mudadas rapidamente E como um país faz para mudar tudo? O primeiro passo talvez seja mudar a própria Constituição E foi exatamente isso que aconteceu no Brasil A partir de 1987 Teve início a Constituinte O processo que se usa para mudar a Constituição E a proposta que a maioria defendia Era de ocupar o espaço deixado pelo desenvolvimentismo Com uma proposta de Estado Social Democrata Conhecido também como Estado do Bem-Estar Social E naquela confluência de interesses e disputas Que está acontecendo ali na Constituinte de 87 e 88 Vai se configurar o novo Brasil E que tem uma característica muito mais social-democrata A gente esquece que o SUS nasce ali Quer dizer, a educação A expansão da educação pública no Brasil Está ali na Constituição A preocupação com o meio ambiente Mas numa reconstrução daquele Estado autoritário Para um Estado participativo e democrático Quando a gente vai olhar o papel do movimento sindical na Constituinte Você vai ver que ele tem um papel grande Ele tem um processo importante de interferência Inclusive de manutenção dos direitos trabalhistas na Constituição Sempre procuramos discutir dentro dos sindicatos Aquilo que nós levávamos de reivindicação Porque era, na verdade, o resultado dos nossos encontros Levávamos o resultado dos nossos encontros Das nossas reuniões no Brasil inteiro As duas maiores causas que nós defendemos na Constituição E nas campanhas, nas fábricas Foram a luta pelas 40 horas semanais E a luta pela reforma agrária Lá no campo, os nossos irmãos lutavam pela reforma agrária E lá defendiam as 40 horas semanais Foi uma aliança de classe concreta Obtida entre nós Em nenhum país do mundo A redução da jornada de trabalho Partiu De 48 horas para 44 horas Numa tacada só Uma redução de 4 horas numa tacada só Em lugar nenhum do mundo Isso foi sempre se dando uma hora por ano Uma hora a cada dois anos E ali na Constituinte nós conseguimos Essa importante reivindicação Se esse Estado previa a participação dos movimentos sociais E do sindicalismo A CUT e o movimento sindical fizeram o que deveriam ter feito Entraram de cabeça no debate da Constituinte Em escala internacional Já estavam sendo implantadas As chamadas reformas neoliberais Com o Reagan e a Thatcher Desde 79 e de 80 Na Inglaterra e nos Estados Unidos Então aconteceu o seguinte Uma porção crescente dos empresários Começava a vislumbrar Nas chamadas reformas orientadas para o mercado Uma solução para a crise do modelo desenvolvimentista O projeto que se opunha ao Estado do bem-estar social Era o neoliberalismo Já em curso principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra Um projeto que previa o Estado mínimo Com regulação do mercado pelo próprio mercado Projeto este Que naqueles dois países Provocou uma reação violenta dos trabalhadores Uma vez que entre outras coisas Previa a desregulamentação das leis trabalhistas No Brasil Os trabalhadores já sentiam o efeito do neoliberalismo Mesmo na década de 80 Foi um momento em que nós vivíamos Já sob a égide do chamado neoliberalismo Nós que trabalhávamos diretamente com o carro-chefe da economia da região A indústria montadora Começávamos a sofrer as consequências das demissões No momento por causa da crise econômica Mas em outro momento porque com a abertura do mercado E a falta de preparação dos produtos brasileiros Também veio uma situação gravíssima Só que seria muito difícil Implantar as reformas liberais Diante de um movimento sindical tão ativo Era necessário uma derrota política Sindical Do movimento operário Do movimento popular brasileiro Para abrir o caminho Para as reformas neoliberais Estávamos em 1989 Ano em que teríamos realmente A primeira eleição presidencial direta no Brasil Depois da ditadura Era o momento perfeito Para a virada do jogo do grande capital O que estava em disputa na verdade Eram dois modelos político-econômicos bem diferentes Talvez opostos E mais uma vez O Brasil se dividia Entre esquerda e direita E a esquerda dessa vez quase ganhou Mas não ganhou Eu me lembro Que a eleição deve ter sido no domingo Quinta, sexta-feira O Lula estava ganhando Estava passando E a aliança do Lula-Brizola Foi em certo sentido espetacular Porque foram os dois polos Da classe trabalhadora brasileira A classe trabalhadora organizada O Lula E a perifa do Rio Era um prisão A derrota Na eleição presidencial Do Lula Que era candidato Da Frente Brasil Popular Que tinha um programa Ambicioso de reforma E que no meu modo de ver Apontava para A implantação do estado De bem-estar social no Brasil Ou seja Uma solução progressista Para a crise do desenvolvimentismo Essa candidatura foi derrotada Eu não sei se vocês se lembram Do último debate Acho que foi a sábado à noite Tudo de memória aqui A edição do Jornal Nacional Põe o melhor momento de um Pior do outro Fazemos imediatamente Uma pesquisa dos bairros Pro Collor Para ver quem ganhou o debate E no sábado de noite Quem ganhou o sábado à noite Ou sexta de noite Eu não lembro quando foi Um dia antes O debate decisivo O Jornal Nacional decisivo O Collor ganhou o debate Foi vital Para evitar Porque o Lula estava passando Lembra? O Lula estava Essa derrota Foi o acontecimento fundamental Para abrir caminho Para as reformas neoliberais Da década de 90 Então aí foi a derrota Do PT Do movimento sindical Da esquerda De todos os setores progressistas E então Fernando Collor de Mello Um ilustre desconhecido Ganhou a primeira eleição direta Da nossa jovem democracia Essa virada de jogo Foi decisiva Não só para o novo sindicalismo Mas para todo o Brasil No próximo episódio Continua a história Música 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 Legenda por Sônia Ruberti